Eu vivia num mundo de ilusão Estava perdido, sem proteção Eu não tinha carinho, me faltava amor Mas um dia alguém me falou do Senhor Que Ele é poderoso, que Ele é tudo pra mim Se eu quisesse esse amor, Jesus dava pra mim Eu vivia num mundo de ilusão Estava perdido, sem proteção Eu não tinha carinho, me faltava amor Mas um dia alguém me falou do Senhor Que Ele é poderoso, que Ele é tudo pra mim Se eu quisesse esse amor, Jesus dava pra mim O céu se rasgou e o brilho desceu Cai o fogo do céu, a minha alma se encheu O céu se rasgou e o brilho desceu Cai o fogo do céu, a minha alma se encheu Não vivo no mundo, hoje sou sonhador Esse Deus que liberta agora é meu protetor Me deu paz, me deu paz, me deu paz, me deu paz A minha alma se encheu, meu Jesus poderoso É o grande eu sou O céu se rasgou e o brilho desceu Cai o fogo do céu, a minha alma se encheu O céu se rasgou e o brilho desceu Quando eu dei por mim, já não era mais eu Não vivo no mundo, hoje sou sonhador Esse Deus que liberta agora é meu protetor Me deu paz, alegria, carinho e amor Meu Jesus poderoso, é o grande eu sou O céu se rasgou e o brilho desceu Cai o fogo do céu, a minha alma se encheu O céu se rasgou e o brilho desceu Quando eu dei por mim, já não era mais eu O céu se rasgou e o brilho desceu Cai o fogo do céu, a minha alma se encheu O céu se rasgou e o brilho desceu Quando eu dei por mim, já não era mais eu Eu, 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 eu...